Pessoal, acabei de conseguir um monte de cupom da Temo, tô aqui nessa lista de cupons da Temo e eu vou deixar pra você todos esses cupons da Temo aqui no link da descrição do vídeo e no link do comentário fixado, então se você clicar aqui nos links do nosso vídeo você terá acesso a essa lista de cupons de desconto Temo atualizado funcionando sempre tem um monte de cupom nessa lista, ok? Então olha só pessoal, eu tô aqui no site do cupom.blog cupom.blog é um site de cupom de desconto, parceiro da Temo então por conta dessa parceria do cupom.blog com a Temo você tem acesso todos os meses aqui nesse site aos melhores cupons de desconto da Temo, tá? Então basta você estar clicando aqui no link do nosso vídeo porque quando você clica aqui no link do nosso vídeo você consegue cupom de desconto Temo atualizado funcionando, ok?